É os irmãos gêmeos, mano! A batida não vai na minha cara. Gustavo é muito brabo, Ludo é rápido, eu te dedico. Se te deu, a greta do ano, eu fio do Flamengo e tô me chamando de Didico. Cara da namora do meu parceiro, uau! Hum, que história que tu me corre, uau, uau! E a F não é? Mas vai dinheiro, mano! Pode falar que ganha um Brasileiro de 2009. Mano! Sabe, te chamo de Didico, sim, aliado! Realmente Didico, mano, porque você tá velho, apresentado e ultrapassado. Ei! Sabe que eu passo o meu mal em freestyle e fez índio? Porque meu mal não foi seu ultrapassado, eu sou nova direção. Então me chame de linda! Tá ligado agora meu parceiro, uau! Caralho! Tá ligado na moral! Eu tô do Flamengo e o Vinícius Júnior. Tá ligado agora que meu filho é legal. Uau! 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 Levanta a mão pra quem gostou da rima do Bustafari 1, 2, 3, 4